E aí Brasil, como vocês estão? Ali atrás eu tenho participação especial de Mina, que embora pareça um tiranossauro rex, é a minha cachorrinha caramelo. Sim, e se vocês virem uma baguncinha aqui no meu cobre-leito, que eu costumava chamar de colcha quando eu era de juiz de fora, foi Mina, que adentrou esse quarto aqui, sem bater na porta, sim, ela abriu a porta, porque ela é dessas, e ela pulou em cima da minha cama, né? Eu vim, gente, só pra variar, mostrar um produtinho, né? Porque eu sou dessas. Se eu uso e gosto, eu mostro. Teve uma pessoa que teve a coragem de me chamar de jabazeira. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui não é produto que eu recebi, não. Eu não sou bloguete youtuber aí, que fica falando bem de produto só porque ganhou, ou porque ganhou grana pra poder falar a respeito. Não, eu compro com o meu rico dinheirinho. Se eu gostar, eu venho aqui e falo pra vocês, né? Ai, seu canal tá ficando muito merchan, não tem nada de merchan aqui, eu não tô ganhando nada, eu mostro o produto que eu gosto, tem mais o que mostrar, né? Esse é o objetivo. Gente, esse produto aqui, ele é da Aneto, ele já é um produto mais antigo, tá? Mas que ainda você encontra pra vender, tá? Por que eu gosto tanto desse produto aqui? Ele é um creme de silicone com tutano e queratina. Ele, na verdade, faz parte, inclusive, de um kit que eu tenho de shampoo e de máscara, tá? Que é de hidratação profunda. Mas esse aqui, ele é o condicionador dessa linha. Só que eu acho ele muito legal porque ele é um produto 3 em 1, tá? De várias formas. Primeiro, porque ele tem o silicone que deixa o cabelo super hidratado e macio, ele tem o tutano que dá uma nutrição muito, muito, muito grande. E ele tem também a queratina que é reconstrutora. E, além disso, ele é multifuncional também porque eu posso usar este produtinho aqui que vocês estão vendo. Sim, se vocês ligarem lá na Aneto, vocês vão saber que eu posso usá-lo como condicionador. Ou seja, pra finalizar, depois que eu já lavei meu cabelo, eu posso passar ele como condicionador. Ou então, depois que eu já lavei, já usei uma máscara de tratamento, eu finalizo com ele como condicionador. Eu posso usá-lo como máscara, aplicando uma maior quantidade, deixando 15 ou 20 minutos no meu cabelo e depois enxaguando. E eu posso usá-lo como leave-in. Em pouquinha quantidade, com o cabelo molhado ainda, eu esfrego uma gotinha dele, assim, é suficiente. E eu passo mais nas pontas e depois que sobrar na minha mão, eu aplico no resto. Como eu conheci esse produto aqui, gente? É que, infelizmente, professor, você pode estar com o cabelo maravilhoso, você chegou lá, você começa a escrever na lousa, começa a chuva de pó, né? Na sua cara. Então, assim, pro rosto, você tem os cremes faciais, né? O próprio protetor solar dá uma ajuda a proteger. Você tem o BB Cream. E eu tava perguntando pra minha cabeleireira se tem algum produto que a gente pode usar pra poder proteger o cabelo. Porque nem sempre o condicionador vai fazer essa proteção. E ela me falou desse creme aqui sendo usado como finalizador, como leave-in. E ela disse que tanto ele quanto o óleo finalizador, eles dão uma ajuda muito grande no quesito proteção do cabelo. E eu reparo isso. Às vezes eu chego lá, meu cabelo limpinho, cheiroso. Quando eu saio da aula, né? Do trabalho, ele tá nojento, asqueroso, ceboso. Mas, em compensação, eu vou e lavo, ele volta à vida. Ou seja, naquele pó, ele tá assentado, mas ele não penetrou no cabelo. Isso vale também pra poluição. Enfim, todo tipo de coisa aí que prejudica o cabelo da gente, tá? Então, vou falar de novo. Ele é um creme da Aneto, de silicone com tutana e queratina. Cuidado pra não confundir com a máscara que vem no pote. Porque esse aqui pode ser usado como condicionador, como leave-in e até mesmo como máscara. E ele é muito bom, gente. Ele deixa o cabelo macio, dá um brilho, dá uma vida que não dá pra acreditar. Tá? Então, compensa. Eu devo estar no terceiro desse aqui, porque, tá vendo, não é um pote muito grande. Vem em 250ml. E eu, no momento, tenho usado ele mesmo como leave-in. Tá bom? Então, espero que eu tenha ajudado vocês com mais essa dica de produtinho. Se não é inscrito ainda, se inscreve no meu canal. Deixa o seu like aqui no meu vídeo. Um beijo, saúde e paz. O resto da gente corre atrás. Gratidão, gente. Tchau.